Uber começa a operar na cidade daqui a pouco, viu? Repórter Márcio Adalto ao vivo explica tudo pra gente. Oi, Adalto, boa tarde pra você. Faltam poucos minutos, né? É daqui a pouquinho que começa. Boa tarde, casa grande. Boa tarde a todos que acompanham o SBT anterior. É daqui a pouquinho, duas horas da tarde, o serviço já vai estar disponível pra moradores aqui de Arassatuba e também pra região. Quem mora em Birigui, Bilac, Guararapes e outras cidades perto também vai poder usar o aplicativo Uber na sua cidade. Bom, o aplicativo ele chega aqui em Arassatuba, é a terceira cidade da região a receber o serviço. Ano passado ele começou em Rio Preto, foi semana passada pra Presidente Prudente e agora aqui em Arassatuba. É muito simples porque é um serviço de motorista particular. Para ter acesso, basta baixar um aplicativo em todas as lojas do aplicativo aí, escreve lá Uber, baixa e faz o cadastro. Bom, o preço da corrida, a estimativa do preço do tempo da corrida tempo de chegada do motorista e também o valor está lá no aplicativo. Você faz, coloca o trajeto que você quer fazer, solicita esse Uber e ele já traz pra você todas essas informações. A empresa oferece 80% do valor para o motorista e 20% fica com a empresa Uber mesmo. Essa empresa provoca muita polêmica por onde passa, já são 600 países, 100 cidades só aqui no Brasil e nós conversamos com alguns motoristas, eles estão bem divididos, os taxistas. Uns dizem que a empresa não vai ter demanda, a outra dizem que é uma concorrência mesmo e que o sol está aí pra todos. A demanda também vai existir porque pode ser a criação de um novo público. Pessoas que antes não costumavam usar o táxi, agora podem usar o serviço do Uber e isso não afetaria a clientela já existente dos taxistas. O fato é que o serviço está regulamentado por uma lei federal e a gente torce que essa relação, pelo menos aqui na região de Aracatuba, seja saudável com você, Marcelo. Exatamente, tocou num ponto bastante delicado que é a questão dessa confusão toda. Então tem que torcer pra que todo mundo trabalhe da melhor maneira possível. Tem espaço pra táxi, pra mototáxi, pra tuk-tuk, tem espaço também pro Uber, assim como o Marcio Adalto falou. Então só reforçando, duas da tarde, quem for utilizar é só cadastrar um cartão de crédito nessa primeira etapa pra poder utilizar. Obrigado, viu Adalto, pelas informações ao vivo de Aracatuba.